Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje, eu começo o desafio 5 livros em 5 dias, tá? Então vai logo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo, deixe seu comentário que ajuda muito aqui o canal. Se você for comprar qualquer livro desses ou qualquer coisa na Amazon, usa meu link, gente, que ajuda muito aqui o canal, entendeu? Você não paga mais por isso, mas eu ganho uma pequena comissão que já ajuda muito aqui a manter o canal, tá? Tá? Primeiramente, gente, eu pensei nos livros pequenos, obviamente, né? Até porque são mais de 1h30. Hoje é dia 2. Eu poderia ter começado ontem, sim, mas ontem eu tirei o dia pra editar vídeos aqui pro canal. Então foi o dia inteiro gravando e editando pra sair aqui no canal. Tô me esforçando nessas minhas férias. Então, comecei hoje, dia 2. Aí vai ser 2, 3, 4, 5 e dia 6. Vai até sábado, tá? Hoje é terça. E daí já são muito pouca da tarde. E assim, eu preciso de um livro pequeno, né, gente? Até porque eu tenho outras coisas pra fazer. Mas eu estou pensando em Dias Perfeitos ou A Inconveniente Loja de Inconveniência. Eu acho que eu vou começar com esse livro aqui porque tá rosinha. Tô toda de rosa. Vocês viram? Tá? Testando as maquiagens e tururu. Então eu vou começar com esse aqui, tá? A Inconveniente Loja de Inconveniência. Aqui atrás diz... A loja de conveniência é da franquia Hours em Xionpadum, dom. O bairro central de Seu é pequeno e aconchegante. Um dia um homem que achava que já tinha perdido tudo sente os ventos da mudança soprando na direção desse estabelecimento. Automaticamente. Toma! Então é isso. Vamos de começar. Bom, a gente já começa com a senhorinha. Ela é dona de um estabelecimento de uma loja de conveniência. E daí a gente já percebe, gente, que ela tá ali dentro do metrô, né, e tudo mais. Quando percebe que esqueceu a bolsinha dela com o dinheiro. E daí ela recebe um telefonema de alguém que encontrou, né, e que marcou. Acaba marcando ali pra entregar ela em tal lugar. Quando ela chega lá, gente, o cara, o homem de rua, ele é atacado por bandidos, né? Enfim, e ele defende a todo custo a bolsinha dessa senhora. E daí ela fica muito, assim, feliz, assim, tipo, agradecida a ele. E acaba dizendo pra ele, assim, tipo, ah, você pode pegar quantas marmitas quiser aqui na loja. Venha todos os dias, você pega a hora que quiser, você sempre vai ter o que comer. E daí ele é muito educado, assim, ele surpreende ela e as pessoas das lojas. Porque ele acaba não vindo toda hora, né, pra não incomodar, tipo, pra não dar trabalho, né? E também ele vem nas horas que tem restos de comida e não as marmitas perfeitas e prontas, boas, fechadas, sabe? E ele é bem, assim, humilde, sabe? Mesmo sendo de rua e aí vai surpreendendo, né, a galera aqui. E daí, gente, a senhorinha, a gente já vê que ela tem aquela doença neurodegenerativa. Como é o nome, gente? Ah, meu Deus, eu tô falando uma coisa de esquecimento e esqueci. É Alzheimer. Então a gente vai vendo o que vai agravando. Então ela, assim, ela vai falando o quanto, assim, tem piorado, sabe? A gente percebe, assim, que tem piorado um pouquinho. Ela tem uns filhos, ela tem um filho que tá na rua, assim, por beber demais, por se envolver em muita coisa ilícita. E também tem ali um filho, uma senhora e uma neta. Tô na página 34 agora. É bem rapidinho, eu tô gostando da leitura. É bem leve, bem calma, bem fluida. E é isso. Oi, amores. Deixa eu atualizar. São seis e meia da noite e eu terminei o primeiro livro, o primeiro dia de meta. A Inconveniente e Loja de Conveniência. Eu amei. Gente, eu não tava esperando muita coisa desse livro, não. Assim, eu tava esperando uma coisa leve e boba. Mas eu amei. Aqui a gente vai ver a história de um homem em situação de rua, que foi acolhido pela dona da conveniência. Em certo momento, ela fica com dó dele e coloca ele pra trabalhar lá. Com muita dificuldade, ele aprende, ele se torna muito bom. E daí a loja vai começando a vender mais, sabe? Então, a dona começa a gostar, né? A senhorinha. E, enfim. E daí, lá na conveniência, a gente vai ver as formas, sabe? Os tratamentos que ele vai dar com as pessoas que chegam por ali e tudo mais. E, gente, é muito bom. O final me surpreendi quando eu descobri. Fiquei chocada. Meio amei, amei, amei. Mas, assim, não foi o incrível da vida. Eu tô esperando esse livro, 5 estrelas, tá? Desses anos aí. Desse ano, 24, eu tô esperando o livro pra me fazer chorar, me derramar. Pra eu dar 5 estrelas, entendeu? E, por enquanto, vou dar 4 estrelas. Porque é um livro conforto. É um livro confortável. Você só vai lendo. E é bom, sabe? É lindinho. Eu amei. Primeiro dia, concluído. Primeira meta, concluído. Primeiro livro do mês, concluído. Amanhã a gente já escolhe outros daqueles que eu separei por ali, tá? Então, até amanhã. Oi, amores! Tudo bom? Hoje é dia 3, tá? E, assim, eu quero atualizar. Porque hoje pela manhã, nós tô organizando aqui os livros que eu tinha separado pra fazer esse desafio. Eu separei 4 livros aqui pra fazer esse desafio. E 5, né? Porque são 5 com o no Kindle. E eu fui ler hoje. Que foi, gente? Elle Reis e Wood. Eu tentei novamente essa autora pra ver se me conectava, sabe? Com o romance dela. Enfim. E daí eu vi que eu tinha o romance dela. Eu tava com vontade de ler uma coisa de romance. Mas que fosse uma coisa rápida. Nada assim. Fiquei com vontade de ler romance. E daí eu vi que tem esse... Sob o mesmo teto da Elle Reis e Wood. Lá no meu Kindle. E eu vi assim, ó. Vamos lá, né? E daí, gente. Gente, eu comecei. Comecei a ler agora pela manhã. Estou em 87%. Aqui a gente vai começar com a história... De início a gente já começa com um capítulo onde temos dois jovens ali. Dois jovens não. Dois adultos se pegando, assim. E a nossa protagonista chamada Mara. Bem surpresa, assim. Porque o Lion, Liam, enfim. O Liam tá ali pegando ela. E aparentemente não era pra isso estar acontecendo. Porque aparentemente são amigos. E ela nutria sentimentos por ele sozinha. Mas daí a história volta lá no passado. E a gente vai ver, né? Que ela tem ali a carreira dela. Essa autora, assim. Sempre. Eu já percebi, gente. Todo livro que eu procuro dessa autora é sempre, tipo assim. A pessoa tem um mestrado. Ah, a pessoa tem que ter neurociência. Ah, porque não sei o que. Doutorado. Ah, porque não sei o que. Espacial. Ah, todo mundo tem uma carreira muito, assim. Doutorado. Mestrado. Sabe? Enfim. E ela também não vai ser diferente. Porém, a história não vai se aprofundar nisso. O que eu gostei, tá? Porque, gente. Quando aprofunda assim aí na carreira. E começa a falar coisas, assim. Ai. Não tenho paciência, sabe? E eu achei esse livro, assim, até agora. Bem rápido. Bem leve, assim. Bem sucinto. E daí a gente vai ver que ela é formada também. Se não me engano, em questão ambiental. É. Só que eu não lembro o nomezinho, sabe? E daí. Ela descobre que a moça Helena que morreu. Que era a orientadora dela. Do doutorado e tudo mais. Morreu. Que era uma senhora. E daí deixou metade da casa que ela tinha pra ela. Pra Mara. E a outra metade da casa é de um filho dela que acabou comprando todos os direitos da casa. Sabe? Metade do direito, né? E daí essa senhora deixou a casa pra ser dos dois. E daí a nossa protagonista, ela vai estar passando, assim, por um processo que ela precisa economizar dinheiro. E daí ela vai atrás, né? Manda mensagem pro cara do neto, filho. Eu não lembro se é filho ou é neto. Neto ou filho? Acho que é filho. Pra saber, tipo assim, ó. Ela deixou pra mim a metade dessa casa e tudo mais. Ele não responde, mas ela vai atrás. E ela vai pra lá. Ela acaba indo morar lá. Então, os dois ali vão ficar meio assim, sabe? Esquisitos. Mas, vão conviver ali, cada um na sua. Até que, assim, eles começam a ficar muito próximos. E se tornam amigos. E é até o momento, assim, que ela começa a sentir coisas por ele. E eles ficam muito próximos, sabe? Muito, muito juntos. Muito apegados. E ela fica com medo, sabe? De exterminar esses sentimentos. E achar que essa coisa é só da parte dela e não dele, entendeu? Enfim. É só isso, gente. Porque esse livro eu achei muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu tô em 87%. Onde aqui a gente está voltando para o presente. Que é, tipo, o primeiro capítulo, sabe? Que eu estava lendo. Agora eu entendi o que aconteceu ali no passado. E agora eu vou terminar, eu acho. É 87%. Falta pouquinho, né, gente? Enfim. Meus adesivos estão tudo fora de ordem. Mas é isso. Vou terminar agora. É isso. Vou terminar agora com vocês. E veio aí as cenas que ela faz, né, gente? De sexo. E assim, ela detalha muito, gente. Quem gosta, assim, de cenas hot, detalhadas, acho que gostou bastante desse livro. E daí ela insiste naquela coisa do... Ai, não tem preservativo. Vamos fazer mesmo assim. É, galera. Por que as pessoas acham que criticaram tanto o primeiro livro dela, né? Complicado, gente, né? É complicado. Mas assim, é um livro, né? Você não vai fazer o que viu no livro na vida real. Não sei o que você queira. Se lascar na vida. Então, assim. Mas assim. Gente, o epílogo é minúsculo. Já acabou. Dito epílogo. Muito minúsculo. Queria ler mais. Gente, terminei. Nossa, foi muito rápido. É porque as cenas são mais assim... Você vai lendo, vai lendo. Algumas coisas você vai até pulando, sabe? É só aquelas cenas detalhadas, sabe? O povo se pegando. Tô cansada, gente. De ver esse livro. Mas foi muito legal. Eu gostei, tá? Eu gostei porque foi rápido. Não teve muito auê. Foi só um romance ali. Bonzinho de duas pessoas que vão morar juntas. E passam assim. Você fica, meu Deus. O protagonista ali entra no banheiro. E ele entra também. Aí fica tudo envergonhado. Eu gostei, gente. Eu achei legal, tá? Mas é aquela coisa assim. Os livros dela... É bom. A escrita é boa. Mas não é memorável pra mim, sabe? Acho que daqui a dois dias eu já não lembro mais o nome deles. Então... É aquela coisa. É bom pra passar o tempo, sabe? É isso. E agora, como ainda é cedo... Acho que eu tenho uma horinha só. Eu vou ler O Amor Não Tem Nome. Inclusive, eu já comecei. E daí eu deixei pra fazer esse desafio. Aqui tem uma assistente. Que é... Como é o nome dela? Lene. E Lene, ela tá trabalhando ali numa... Editora. Ela ajuda ali a editar livros. E tem uma editora... Uma editora não. Uma autora muito famosa. Muito... Uh! Que acaba... E acaba que ela acaba ficando com o cargo dessa... De ajudar essa autora, né? Tipo, como se fosse assistente. Eu esqueci o nome que se fala. E ela acaba ficando nessa vaga porque a outra pessoa teve que sair de última hora e tudo mais. Então, ela ficou. Ela foi promovida temporariamente. E a mulher... A autora é muito famosa. Que é a... Noah Calloway. Calloway. Que, inclusive, é a preferida, assim... A autora preferida de Lene. Então, ela vai ficar, tipo assim... Meu Deus do céu! Que loucura! Não acredito que eu vou trabalhar com ela e tudo mais. Ah! Só que aqui tá dizendo que a autora vai ter um bloqueio criativo. E daí vai colocar em risco toda a carreira agora da Lene. Porque a Lene tá responsável por ela. Se a mulher não trouxer um livro, a culpa vai cair por cima dela, né? Porque a mulher tava tendo um livro com outra pessoa, gente ali. E agora, com ela, a mulher tá com o bloqueio criativo e não consegue escrever. Então, ela vai ter que dar uns pulos de ela pra ajudar essa autora. E assim, até agora tá ok. Eu tô gostando, tá? Tô no iniciozinho, no iniciozinho mesmo. Tô conhecendo ainda a protagonista. E é isso. Eu vou continuar lendo, tá? E eu vou atualizando pra vocês, como sempre. Oi, amores. Hoje é dia 4. E eu vim atualizar. São 10h40 da noite já. Já, já é dia 5. Mas eu vim atualizar. Hoje eu não gravei durante o dia. Porque eu tive uma crise muito forte de alergia. Gente, alergia de tudo que é tipo. Mentira. Mas assim, foi uma alergia respiratória e alergia também gastrointestinal. Vocês conseguem perceber que parece que eu até que eu tô com a cara amassada, inchada e gastrointestinal também. Então assim, eu passei o dia inteiro mal. A madrugada inteira de ontem. E o dia inteiro mal. E ainda tô assim, ruim. Então assim, amores. Não tinha como eu parar assim só pra gravar bonitinho. Tava muito irritada. O dia foi terrível. E ontem eu não terminei, né? Eu li só um pouquinho assim das páginas que eu havia começado esse livro já há uns dias atrás. Daí eu continuei ontem. Mas só hoje que eu vim terminar O Amor Não Tem Nome. Lauren Kate é a mesma autora de Follin. Inclusive, Follin vai ser adaptado. A gente fica sabendo. Fiquei sabendo essa semana. Na verdade, assim. Relembrei essa semana que vai ser readaptado a cinema aí. A filme, sério, sei lá. E assim, eu fiquei com vontade de releitar. Mas assim, eu li. Eu gostei bastante desse livro. É um romantizinho bem rapidinho. Como eu já falei aqui, temos uma editora de livros que vai ficar responsável ali pelo melhor rendimento ali da editora que é a Noah Calloway. Que é uma escritora famosíssima. Tá todo mundo esperando urgentemente mais um livro dela. e a editora também porque vai render muito dinheiro orçamental, né, gente? No orçamento. Então, ela vai ficar responsável. Só que daí ela descobre que a escritora dela tá com o bloqueio criativo. Então, ela vai fazer de tudo ali pra fazer o livro sair. Então, enfim. Eu gostei bastante. Tá? Não é uma coisa assim, meu Deus, super amei. É uma história rápida, gente. Então, não tem aquela coisa profunda. É uma coisa assim, um romancinho rápido que você lê numa tarde, entendeu? Então, assim, não tem o que cobrar. Foi bom. Eu vou sozinha assim de ler e tudo mais, tá? Então, é isso. Eu gostei. Achei a protagonista às vezes um pouquinho chatinha? Sim, mas eu gostei, tá? Eu acho que eu vou dar umas três estrelas meia por aí, sabe? Porque pelo celular não consigo dar meia estrela. Terrível, né? E esse foi a meta do dia, batida. Quase que era mais uma leitura ontem, né? E daí hoje eu estaria lendo muito mais do que o desafio pede, mas... Calma, gente. A gente não tá com pressa, não. Eu gosto de fazer esse desafio só pra me desafiar. Mas aí vem a maratona, né? Maratona literária. Então, estarei novamente me desafiando a ler várias coisas diferentes. E hoje, amanhã é o quarto dia desse desafio o qual eu estarei escolhendo outro livro. Assim, eu separei umas opções, né? Mas eu não sei. Esse aqui, com certeza, eu lerei. que é Dias Perfeitos, Rafael Montes, tá? Mas amanhã, que daqui é um corte, vocês me verão lendo e comentando. Oi, amores. Hoje é o penúltimo dia do desafio. Estou de casaco novamente porque a gente tá fazendo frio. Tá chovendo. Tá aquele friozinho bom. Aquele clima maravilhoso pra ler. Eu gosto quando tá chovendo. Tá fazendo um friozinho bom. Eu particularmente amo quando tá chovendo. Ai, que dá um friozinho daquele ventinho. Minhas calopsitas estão gritando ali. Minhas calopsitas aprenderam a piar como pintinho. Inacreditável, inacreditável. E agora estarei lendo Hoje, Dias Perfeitos, Rafael Montes. São mais de uma hora da tarde. Acho que são 1h20 da tarde por aí. Gente, meu... E a calopsita... Que ódio. Ele imita pintinho. E aqui não tem pintinho. Foi quando eu comprei. Ele acabou vindo com o piado de pintinho porque ficava perto e daí os dois machos aprenderam. Aí quando é um é outro que fica piu, piu, piu. Hoje estarei lendo Dias Perfeitos de Rafael Montes. Tá? Começa agora de uma hora. Ele é pequenininho então acho que daqui pra noite dá pra eu ter terminado. Entendeu? Então vou começar agora pra pegar ali minha garrafa 2 litros. Já tomei uma. E o 2 litros agora falta só mais uma. Água tá em dia. Então tomem água, tá? É isso. Vamos. Aparentemente nós temos um psicopata, um joio da vida. Nós vamos conhecer o Theo. O Theo ele tava ali vivendo a sua vida fingindo. Aparentemente ele não tem muitos sentimentos das pessoas então ele vive fingindo. Numa certa noite ele vai pra uma festa meio a contragosto e daí uma garota começa a puxar papo com ele. De primeira ele não faz força assim pra conversar com ela mas daí acaba gostando dela e no outro dia gente ele vai descobrir onde é que ela estuda, onde é que ela mora, tudo dela assim tipo muito rápido e começa a seguir ela. O Joey da vida gente. Tô sentindo bem vibe Joey, sabe? Pois é. Daí eu parei agora tô conhecendo mais assim a gente vai vendo que ele vai perseguindo ela, sabe? Observando tipo bem Joey. Um Joey da vida, gente. Ai meu Deus o Joey agiu mas já no início do livro gente sociopata ou psicopata só que assim tem coisas que ele vai errando, entendeu? Então assim acho que psicopata faria menos erros mas assim a gente já pegou a menina e já sequestrou entendeu? Meu Deus. Namoral assim o ex-namorado dela foi atrás dela e daí ela tá lá no lugar com o Theo o Theo que é o psicopata que ele ele levou ela pro lugar onde ela ia viajar ou seja a mãe dela acha que ela tá lá e ela realmente tá só que ela tá o que? Coagida, né? Porque ele tá com a arma ele comprou várias coisas pra amarrar ela o gêmeo e tudo mais daí o ex-namorado dela sabe que lá é o refúgio dela escrever roteiro porque a menina ela escreve roteiros de cinema, né? Pra coisas assim de cinema e daí o ex-namorado dela foi por quê? Porque ela não responde e quem respondeu as mensagens pro Theo dizendo que não quer saber dele e tudo mais gente, na moral ele chega lá e quer falar com ela quer falar com ela não sei o que e fica tentando insistir pra falar com a ex-namorada e o cara não deixa diz que ela tá dormindo sendo que ele diz que a menina não dorme cedo sabe? então tipo assim na moral eu nessa situação se eu fosse atrás assim de uma pessoa e a outra pessoa desconhecida não deixasse eu ver ela eu fingiria assim tipo ah, tá bom tá ok e chamava a polícia pra aquele hotel tá entendendo? não quero saber mesmo que fosse é melhor você pecar por excesso do que por falta entendeu? se o cara é desconhecido a menina tá agindo diferente não me deixa ver ouvir a voz da pessoa dentro de um hotel que não quer deixar você entrar eu não vou insistir em entrar porque se eu entrar ele pode me matar mata a pessoa mata todo mundo tá entendendo? e assim era só chamar a polícia o menino perdeu a chance né? porque o menino tentou entrou quando entrou viu que a menina tava lá algemada olhou pra trás e levou uma coronhada e agora provavelmente vai morrer também tá entendendo? tipo fica aí lição pra vida se acontece uma coisa assim ai gente chama logo a polícia ai tá achando esquisito o negócio não consegue ver a pessoa só não tá falando entendeu? e eu acho muito engraçado engraçado não não é bizarro na verdade o que passa na cabeça desses maníacos né? que eles simplesmente assim se irmão com uma pessoa a menina nem sabe? a menina tava bêbada deu um selinho nele numa festa só e ele trata tipo assim ah se você não tivesse gostando me amando você não teria dado aquele selinho numa festa bêbada sabe? eles colocam na cabeça eles cismam tipo assim eu amo ela você não ama você é um maluco é tão tal que tipo assim quando a vítima se mostra que não quer ela começa a repelir o imundo ele simplesmente assim começa a agir de forma violenta sem pensar duas vezes sabe? por quê? porque não ama ser um psicopata de merda entendeu? é muito louco isso gente é muito louco uma pessoa colocar a mente assim na mente que quer aquela pessoa e acabou e saber que isso é real saber que você anda por aí e tem pessoas assim ao seu lado você nem imagina que tá fingindo ali que tem sentimentos pelas pessoas que sabe? é muita loucura imagina você ser alvo na vida real de um maníaco assim tipo de um psicopata assim sabe? que faz as coisas sempre com a justificativa entendeu? tipo ah não mas eu fiz isso por quê? entendeu? eu sou uma pessoa íntegra sabe? eu não faço mal a ninguém o que eu acho uma burrice assim das vítimas que acontece em tudo que é livro em tudo que é filme série é que assim a vítima ela pensa assim pô não consigo sair né? tô aqui em defesa tá me prendendo não consigo sair então eu vou começar a concordar com ele vou dizer que amo ele vou fazer carinho nele e vou fingir aqui toda uma cena daí a pessoa não planeja claro o desespero né? não planeja em um momento assim ah e vai ver aquele negócio que caiu ali no chão aí o cara psicopata abaixa aí ela tenta dar umas tapas na cabeça dele ele corre e daí tenta pegar uma arma e depois começa a falar toda a verdade seu nojento eu não tinha amo nada eu vou te matar agora que sempre dá errado e daí além de dar errado que não vai conseguir matar ele e escapar porque sempre a porta tá fechada alguma coisa acontece você ainda expôs que tava mentindo o tempo todo aí o cara não vai confiar em você sabe? essas cenas assim que eu fico meu Deus calma aí espera ganha confiança melhor sabe? se for pra agir em defesa sua sei lá age de uma forma que vai dar certo que vai matar um cara pelo menos sabe? e não assim em dúvida você pega uma arma ali mas você sabe se ele tá carregado os caras são muito inteligentes os caras psicopatas são muito à frente de uma mente saudável humana sabe? eles são muito à frente eles pensam muito bem é muito difícil essas pessoas errarem porque elas não têm os sentimentos e as emoções pra fazer dar errado os planos entendeu? então pensam absolutamente claro e limpo na mente então tipo assim essas cenas de tentar escapar dar uma coronhadinha ali na cabeça da pessoa de um homem uma mulher com outro homem pelo amor de Deus né gente vamos concordar que anatomicamente falando a mulher comparado a força de um homem meu Deus né por isso que tantas mulheres incluindo eu a gente tem tanto medo assim né de passar por alguma situação com o homem porque a gente não tem a força de um homem então tipo essas cenas sempre dão errado porque enfim mas isso acontece porque né gente calor da emoção medo ali eu acho que terminei dias perfeitos e eu só tenho a dizer que eu acho que o Rafael Motos devia ser investigado porque como é que ele sabe de tantos detalhes como é que ele faz tantas cenas absurdas de crime gente é num nível nojento gente terrível que história pesada gente tem muito gatilho aqui tem de abuso tem de esquartejamento violência tanta coisa tanta coisa assim que eu fico assim meu Deus gente esse homem escreve nessas coisas que deviam ser um crime e assim achei bem pesado bem joy bem psicopata o personagem não vou dizer nada sobre meio e final da história porque pode ser um spoiler muito grande tipo muito grande peguei tá as easter eggs ali de suicidas tá teve uma parte aqui que fez menção a suicidas e eu associei né falta o que falta jantar secreto e falta bom dia verônica pra daí eu estarei lendo todos os livros dele e enfim gente que horror que horror gente é tipo joy da vida é tipo a série you sabe é tipo a série you e é sinistro tá como tudo acontece aqui como tudo termina e eu ainda tô passando mal no meu intestino no meu estômago tô muito mal assim passando mal assim embrulhado o estômago embrulhado ainda mais além disso aqui terrível e estou pensando na nota tá mas assim quatro estrelas e meia cinco não sei cinco estrelas eu acho que tem que ser muito perfeito mas pra ser perfeito pra mim tinha que ter uma coisa no final mas pelo menos finalizei a meta de hoje Alexa que hora é? são 22h43 10h43 eu finalizei a meta com entendeu? com boa leitura e enfim boa leitura gente boa leitura mas assim eu não tava no momento pra ler esse livro estou muito agoniada do estômago assim e ler mais coisas assim ui sabe tipo vontade de vomitar de colocar tudo pra fora é gente é sobre isso até amanhã sábado e assim fiz tanta coisa agora de manhã galera ai só agora vai dar uma hora da tarde que eu consegui parar coloquei alguma coisinha aqui no olho apesar que o corretivo agora tá amarelo ou seja estou mais branca do que o comum porque ele nunca ficou escuro agora tá escuro que legal ou seja não tô levando sol nas minhas férias eu pensei muito em pegar a última casa rua needles comecei umas páginas tá estou na página 21 mas assim eu tô sentindo que eu tenho que ler esse livro com calma sabe então ele não se encaixa num desafio pra ler rápido sabe então assim peguei o impulso comecei o impulso tô na página 21 também é isso aqui na página 21 também só que eu não tô na vibe gente não tô afim entendeu não tô querendo pensar muito e daí eu falei cara eu tô pensando muito no livro do psicopata que eu li dias perfeitos muito então eu falei assim então vamos ler Rafael Montes jantar secreto eu estava assim meu Deus eu tenho que me preparar pra ler esse livro né porque talvez seja muito nojento talvez eu fique zoadinha mas enfim gente não tem pra correr tô com vontade de continuar lendo os livros de Rafael Montes eu tô gostando muito da escrita dele falta só esse livro e outro pra eu ler todos os deles então vamos de ler jantar secreto já tirei aqui do plástico já dei uma folheada ele é até grande gente 359 páginas 359 páginas eu achei grande mas assim como a escrita do Rafael Montes tá tão assim eu tô tão envolvida nela eu acho que talvez eu termine hoje eu acho que termino hoje gente até porque é um livro pequeno sabe comparado a outros livros eu acho ele é ele é pequenininho sabe então eu acho que vai dar super e mais um assunto né enfim vamos de ler pegar água aqui ó porque olha eu não tive tempo nem de tomar água galera eu vou até encher completar o restante por aqui dia de sábado é dia de faxina lavar roupa tudo, tudo, tudo cachorro tudo, tudo, tudo tô assim vai ter coisas que vai ficar pra amanhã porque eu preciso terminar esse vlog pra postar no canal então é isso vamos gente esse livro é muito instigante muito instigante eu tô na parte 78 e eu parei pra atualizar porque eu quero muito depois um dia talvez ver as minhas reações lendo esse livro aqui os rapazes são quatro rapazes eles vão morar juntos numa nova cidade eles moravam no interior e eles agora estão no Rio de Janeiro Copacabana eles vão morar num apartamento porque eles vão fazer faculdade e tudo mais a gente já começa com o Dante falando sobre a sua história então aconteceu algo deu muita merda nesse livro e ele começa contando que tipo assim ele começa contando tudo o que aconteceu pra gente porque quando a gente vê ele lá na frente ele foi na delegacia denunciar o crime o que? a gente vai saber lendo e daí ele começa e ele fala que os quatro vão morar juntos e tudo mais até aí tudo bem eles começam a morar juntos e tudo mais tá dando tudo certo gente bom então tem quatro jovens cada um ali na sua área da faculdade e tem um gente tem um que ele é muito bom assim na internet e tudo mais informado que é o Leitão o apelido dele é Leitão então são quatro jovens são o Dante que tá contando a história é o Dante que tá contando a história pra gente tem o Miguel tem o Hugo e tem o Leitão só que chega um momento chega um momento que o Dante recebe a ligação que vão entrar em processo contra porque não foi pago o aluguel há seis meses só que assim antes disso acontecer bom os três o Miguel o Hugo e o Dante teve a brilhante ideia porque o Leitão gente passou um tempo e ele só comia ele é gordo ele é bem gordo tipo muito muito gordo e daí ele só comia e jogava videogame e tudo mais e tava chegando o aniversário dele e daí os caras os amigos tiveram dó de tipo ah ele não vai pegar nenhuma mulher nesse estado sabe o cara vai ficar assim sozinho pelo resto da vida vamos dar alguma coisa de presente ou seja vamos contratar uma prostituta pra ficar com ele e daí o Dante fala ó não tenho dinheiro não tenho dinheiro pra isso tô sem grana e daí os rapazes falam não a gente paga e você vai atrás da prostituta então entendeu você pelo menos fica com esse trabalho e ele vai daí ele encontra assim muitos ali rejeitam as meninas rejeitam mas ele encontra uma moça chamada Cora que ela acaba topando mas ela ela cobra bem caro e daí gente tudo bem assim a gente vê que deu certo tudo mais passou e gente esse leitão deixou de pagar o dinheiro cada um dava uma parte e ele que depositava pro proprietário e ele parou de pagar há seis meses porque gastou tudo com a prostituta e depois assim é muito engraçado matar ele sabe como é possível como você pode fazer uma coisa dessa gente mais de 26 mil reais mais de 26 mil reais e assim o pobre do Dante trabalha na biblioteca muito assim sabe uma livraria muito pequenininha muito assim pobre né assim no sentido de não dá tanto dinheiro os outros estão estudando ali né e tudo mais ali tem o trabalho um tá formando medicina o outro tá dando duro e recebendo ruim como chefe de cozinha tudo tipo assim e o leitão ele deixou a faculdade dele e só ficou comendo em casa jogando tudo mais entendeu então assim era só responsabilidade dele pegar o dinheiro e passar pra conta do proprietário gente pagar o aluguel e ele passou seis meses só gastando com a mulher porque eles sei lá aparentemente se apaixonou pela puta e esqueceu assim dane-se nós todos porque eu só quero o amor da minha vida que é essa mulher galera galera todo mundo quer matar ele e agora tem que arranjar uma solução uma solução pra ganhar dinheiro rápido ele só tinha duas semanas né ele foi ameaçado aí duas semanas pra entregar o dinheiro ou se não eles serão despejados real total e daí o Hugo ali um dos rapazes tem a ideia de tipo ó de ter uma ideia tem um negócio legal assim que é de jantares daí ele vai explicar né tudo mais dar ideia pros meninos que é fazer um jantar onde as pessoas elas não sabem onde é tipo é um jantar um jantar tipo esporádico assim onde você coloca o que vai ser servido nesse jantar e daí as pessoas só vão lá pagam recebem as instruções né de onde é e tudo mais jantam e vão embora sabe que é tipo jantar.com alguma coisa assim e a ideia realmente é essa né de jantar num lugar desconhecido um prato aí diferentão e gente eles propõem tudo mais não a gente vai investir em um valor bom em comidas boas porque tem um Hugo ali né um dos rapazes eles coziam muito bem e assim pode ser uma boa pra salvar eles ali e tudo mais gente o porco do leitão o porco do leitão o bosta do leitão gente teve a brilhante ideia gente de colocar no site lá só pra zoar carne humana ai porque não sei o que carne humana aí a galera teve uma galera uma galera maluca que topou e pagou cada um 3 mil reais só pra jantar carne humana quando os meninos souberam queria matar esse idiota gente que loucura imagina isso cai na internet aí assim né expande assim na internet policia vai lá prende opa piora a merda entendeu e daí o que que acontece eles falam cara pelo amor de Deus devolve o dinheiro aí diz que foi uma brincadeira e tudo mais e daí o leitão fala nada disso a gente pode conseguir uma carne e fingir que era de ser humano aí tem o Miguel que fica desesperado assim com a ideia vocês são loucos e daí ele fala assim não é só devolver o dinheiro aí o leitão fala não esse dinheiro vai salvar a gente então a gente pega qualquer animal e diz que é carne humana e tudo mais aí a galera aí o outro fala não mas se essa galera topou experimentar essa carne ela já deve ter comido em outros lugares entendeu ninguém vai topar um jantar secreto pagar caro passei a primeira vez só entendeu às vezes mas a pessoa ali chega num jantar e tá esperando realmente sentir aquele sabor que já sentiu antes sabe então assim enfim eles vão tipo nossa a gente precisa desse dinheiro então aí gente a pior ideia que tem é então o Dante olha pro Miguel que faz medicina e fala você ainda está fazendo residencia naquele hospital público não está e daí vocês já tiram né meus amores eles vão roubar o corpo pra fazer um jantar com carne humana um corpo recém morto o quanto isso aqui vai dar merda o quanto eu pergunto pra você o quanto isso aqui vai dar merda então eu estou muito empolgada como vocês podem ver estou muito empolgada porque em pouquíssimos pouquíssimo tempo já foram 79 páginas é muito legal gente tem umas partes até que eu ri sabe os meninos que querem pegar o leitão pelo pescoço ai gente muito muito bom enfim vou continuar lendo e atualizando vocês gente o pobre do miguel sempre mandando todo mundo desistir que ainda dá tempo o miguel é o único sensato o único assim que tipo gente não pelo amor de deus não vou participar disso não quero saber disso eu sou um médico sabe tipo meu deus não gente eles estão aqui a gente tem um grupo de whatsapp deles e daí gente o dante ele vai ser responsável por pegar esse corpo né lá na uti do hospital o miguel tá de plantão só que o miguel não quer ajudar e os outros assim estão colaborando também um tá lá no carro o outro tá na internet e o leitão gente o leitão é um olha é um cuzão assim que eu pegava o leitão e fazia um jantar nossa mas o leitão dá uma raiva sabe é o cara insuportável sabe é tipo é aquele perfil aquele gordo chato nerd que só fala merda só pensa merda só joga meme só que ódio sabe os caras aqui todos se lascando quase se ferrando podendo ser pego pela polícia e o cara fica mandando meme no grupo no meio do rolê sabe cara que ódio eu metia o pau o cacete nesse leitão meu deus conseguiram gente próximo capítulo cortes exóticos tita moral quando eu falo pra vocês que o leitão é um cara o qual eu bateria super fácil meu deus o rolê todinho e ele ainda trouxe a prostituta pra participar da coisa que agora é namorada dele gente namorada que ódio que ódio é tipo aquela pessoa assim que não tá nem aí pra vida sabe que tipo assim ai não sei que ódio gente nossa o que eu mais detesto é ele sabe eu não suporto o perfil dele porque eu conheço pessoas com esse perfil e assim é insuportável é uma pessoa que você espera tudo que faça qualquer coisa entendeu mano tem uma coisa assim que me intriga bastante é que essa Cora apareceu né que é a namorada ex-prostituta sei lá do Hugo primeiro na situação que ele tá claro não vou julgar entendeu mas assim ele tá com quase 200 quilos e a Cora é uma menina né que viveu a sua vida de programa muito linda aparentemente muito bem feita muito tá primeira chame estranha ela tá com ele não me levem a mal não tô julgando mas assim tá bom mas é esquisito uma mulher dessa tá agora namorando com ele o cara só vive ali se empanturrando de comida não tem um objetivo um futuro não sei o que tá mas agora ela chegou no meio do rolê e ela agora quer fazer os bifes nossa que nojo ela agora quer fazer parte cortando ali gente tirando tratando tirando a carne sabe pra ir pra cozinha os pedaços já pra ser cortados ela ficou com essa parte ela se ofereceu tranquilamente tipo assim de uma a duas essa menina é uma psicopata ou ela realmente não tem juízo tipo assim não tem juízo mesmo porque você fazer parte de uma coisa dessa e ela não estranhou ela não se questionou gente ela só entrou e vai fazer fica o questionamento questionamento ela fala sabe se o Hugo vai querer fazer alguma coisa com a cabeça ele fala isso é do do corpo tá que tirou o resto da carne do resto ficou a cabeça aí ele falou assim o Dante falou assim alguma coisa aí ela tem gente que assa a cabeça do boi pra comer o cérebro fritar os miolos é bem gostoso ela tá falando isso relacionado a uma pessoa gente é muito esquisito tá muito esquisito tipo assim ninguém essa consciência faria tudo que essa garota tá fazendo entendeu parece que ela é o papo perfeito do leitão o leitão parece que não quer nada com a vida ele tá colocando a vida todo mundo em risco sempre é um cara assim parece que tá ali com suas gorduras na depressão aí gente não vou falar nada vai que a pessoa disse que eu tô preconceituosa até porque eu sou boa gente mas assim a situação que o leitão vai colocando a galera aqui amor meu deus gente galera página 223 vocês sabem o que eu tô falando assim 223 páginas lidas e assim gente as coisas elas tomam as proporções eu não sei o que dizer assim meu deus sabe tipo assim será que tem como piorar isso aqui tem como piorar isso então uma pessoa que foi no jantar acabou vazando foto no instagram acho que foi no instagram na rede assim acabou vazando foto na rede social marcando dizendo o lugar lá carne humana isso aqui e eles ficaram apavorados porque a polícia agora poderia estar né atrás e foi um link divulgado nas redes o twitter tudo mais e a galera tá compartilhando e tá sendo comentado tudo mais então assim a polícia pode bater um dois ali entendeu gente as coisas tão desandando eu acho que nessa hora do campeonato página 222 223 eu acho que não me convém mais dar nenhuma informação porque gente tá muito próximo do fim eu tô chocada tá muito rápido dessa leitura não me convém eu acho falar detalhes mais do que tá acontecendo mas assim é bizarro é bi bizarro eu fico toda lendo que tá muito bom tá bizarro muito bizarro mas assim você quer saber o que vai acontecer é muito louco sabe alguns diálogos dizendo assim tipo ah negros e brancos tem o mesmo sabor mas estrangeiros e brasileiros não a mulher é melhor pra comer porque ela tem um percentual de gordura melhor os bombados não servem pra tipo assim sabe tipo meu deus e falar contra filé filé minhoma mami e eu terminei gente eu tô chocada deixa eu ver que hora é 16 e 18 4 horas e 6 minutos e eu finalizei jantar secreto gente assim meu deus que história eu até bati aqui no microfone gente eu assim estou em choque o tanto que esse livro é grotesco tá e eu acho que o que faz todo mundo amar esse livro é que ele é muito grotesco é simples gente eu tô descabelada já que eu tava deitada no sofá lendo eu tô num nível assim não apresentável que o que que deixa assim todo mundo gostar desse livro é porque é grotesco entendeu é sobre aquela coisa assim surreal que acontece em livro que na verdade aconteceu verdadeiramente aqui no Brasil né vocês lembram do caso lá do pessoal canibal da coxinha enfim é mas assim gente eu não sei qual foi a última vez que eu falei eu não sei o que eu falei da última vez onde eu estava quando atualizei mas assim as coisas pioraram muito entendeu uma coisa atrás da outra foi piorando no nível e o negócio gente eu estou assim estou sabe o que aconteceu eu não posso nem falar pra não ser spoiler mas eu sou tipo assim o negócio não foi é tipo assim sabe quando você fala assim ai é só a ponta do iceberg o início o tanto que eu terminei e eu tinha xingamentos na cabeça o tanto que eu fiquei assim caceta eu acho que o Rafael Montes já li vários livros dele só falta um agora ele sempre joga assim alguma bomba pro final pra você ficar pensando pra você ficar tipo e funcionou aqui eu não vou falar nada não vou falar assim sobre pensamentos e tudo mais não vou dizer nada pra não ser spoiler mas quem já leu sabe o que eu estou falando sobre o negócio de teorias que eu tive que eu tenho o que deu certo o que deu errado não vou falar também porque né não posso falar mas assim achei muito bom tá mas assim veio uma leve dúvida sabe enquanto eu li esse livro do seguinte gente assim será que tem alguma lei sei lá uma diretriz que fale o tanto que um escritor o que ele pode escrever tipo eu fiquei com essa dúvida e não só por causa do Rafael Montes eu realmente fiquei com essa dúvida genuína gente será que existe uma diretriz que diz assim ó não pode passar desse ponto aqui na hora de escrever será? acho que não né porque Stephen King também né é um absurdo que já escreveu nada que diz assim ó isso aqui já bate nos direitos humanos você não pode estar publicando isso gente eu acho que não tem entendeu tipo assim agora que eu fiquei pensando enfim é eu gostei tá gostei bastante estou pensando ainda na nota aqui da areia eu já coloquei como lido no Scooby mas eu não sei a nota ainda eu vou pensar vou deixar passar uns 3 dias pra eu analisar sim depende muito se o livro ficar na minha cabeça se eu ficar lembrando do livro algumas coisas assim porque quando você termina você tá muito empolgada se eu fosse dar a nota agora eu daria 5 estrelas mas assim eu sei que há livros muito melhores porém eu vou deixar o tempo passar porque a cabeça esfria você não tá tão empolgada entendeu emoção assim já acaba diminuindo depois de 2, 3 dias lido você começa a pensar melhor dos pontos positivos negativos mas assim terminei você já leu comenta aqui embaixo eu estou choquita gente com essa escrita com todo o paradeiro dessa história é isso e esse foi o vídeo nossa eu vou finalizar tão feia né esse foi o vídeo do desafio 5 e 5 meu Deus meu Deus não sei quando é como fazer um outro desse mas se você gostou deixe seu like tá não se esquece de se inscrever comenta aqui embaixo que ajuda muito o canal até o próximo vídeo beijos adiós Obrigado.